oi olha só que mulher lazareta cara então ta rolando no facebook uma corrente com a foto dela o nome e o rg então eu vim ajudar a ferrar com ela vou passar aqui o nome e o rg beleza bom o nome da vagabunda é vamos ver aqui chamamento camila corria alves de moura araújo dos santos caralho camila corria alves de moura araújo dos santos cpf 011 733 7811 011 733 7811 7811 putz cara só quero ver o que que vai acontecer com essa mulher agora ferrada isso ai espero que eu tenha ajudado ae o o o Obrigado.